Eu tenho o máximo prazer de apresentar Bolsa de Valores Musicais, tal qual a cotação ruim, regular, boa ou ótima. Lanço hoje a Bolsa de Valores Musicais. Na Bolsa apresentamos o que de mais recente e de destaque foi lançado no mercado do disco, para avaliação do nosso júri se a cotação das músicas deve receber cotação alta ou baixa. Estou aqui com um LP, que na minha opinião é excelente, de Belchior, lançado recentemente no mercado de valores musicais. Belchior, que já alcançou cotações altíssimas em muitas músicas, traz nesse seu novo LP, o música de sua autoria, Medo de Avião. Para a cotação da Bolsa de Valores Musicais, eu trago para avaliação de sua música o cantor e compositor, que muita gente troca o nome. Uns dizem Belchior, outros dizem Belchior, e não é. O certo é Belchior. Esclarecido isso, é com o máximo prazer que eu faço entrar no palco e peço ao júri a cotação para Medo de Avião. Belchior! Foi por medo de avião E eu segurei pela primeira vez a tua mão Um gole de conhaque, aquele toque em teu cestinho Que coisa adolescente, James Dean E eu segurei pela primeira vez a tua mão E eu segurei pela primeira vez a tua mão E eu segurei pela primeira vez a tua mão E eu segurei pela primeira vez a tua mão E eu segurei pela primeira vez a tua mão E eu segurei pela primeira vez a tua mão E eu segurei pela primeira vez a tua mão E eu segurei pela primeira vez a tua mão E eu segurei pela primeira vez a tua mão E eu segurei pela primeira vez a tua mão E eu segurei pela primeira vez a tua mão Foi por medo de avião Que eu segurei pela primeira vez a tua mão Não fico mais nervoso Você já não grita E a aeromoça sexy fica mais bonita Foi por medo de avião Que eu segurei pela primeira vez a tua mão Agora ficou fácil Todo mundo compreende Aquele toque beat I wanna go to your head Agora ficou fácil Todo mundo compreende Aquele toque beat I wanna go to your head Aquele toque beat I wanna go to your head Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Pronto, meu tio Programa Flávio Cavalcari para todo o Brasil Vamos então à Bolsa de Valores Musicais Pergunto à Universitária Silvana Teixeira Você, qual a cotação que você dá para a interpretação A música e a letra de medo de avião Por favor Eu gosto muito do Bill Chiori Talvez por isso eu goste de tudo que ele canta Eu gostei dessa composição Eu acho boa Você classifica como cotação boa Boa Fernando Leite Mendes, sua opinião É muito inteligente a letra A música também é muito boa Como as coisas que ele faz E confesso que esse medo de avião é meu também O gosto do conhaque também é meu Confissões, de afinidade Não é bom, é ótimo Ótimo, cotação ótima Por favor, vamos marcando aí, né Tivemos uma boa, cotação boa e uma cotação ótima Conselho Bada, por gentileza Concordo plenamente com tudo que o Fernando acaba de dizer A música é muito bem feita Uma letra inteligente E a cotação é ótima Ótima Por favor, José Messias A música do Belcão não é boa Belcão não precisa fazer música Para agradar a gente e fazer a gente cantar Ele conta histórias do seu jeito Ele sabe juntar as suas aflições Seus desacertos e os seus acertos Suas vitórias Seus insucessos E transforma na história Que acaba sendo a história de nós todos E sempre muito bem contada Você é maravilhoso E se não existisse Teria que ser inventado Ótimo Ótimo Marisa Urbana, sua cotação Espera aí, quanto nós temos então? Temos ótimo Um, dois, três E temos uma cotação boa, certo? Ok Pode contar Marisa Urbana, sua cotação Como o Belchior mesmo já disse Nossos ídolos ainda são os mesmos James Ian Bezos Belchior é excelente poeta Excelente Julgamento dessa música Excelente Excelente? Não tem? É ótima Então ótima Ótima Marisa Leitiba Eu também achei ótimo E achei divina essa rima de compreende com I wanna hold your hand Ótima, portanto Cinco Armando Marques Eu sou fã de Belchior há muito tempo Ele sabe Desde a divina comédia humana Que para mim é uma das mais belas composições e interpretações Sua Belchior Evidentemente só você com a sua genialidade podia nos trazer de volta James Dean E não deixar perecer nunca a memória desses incríveis Beatles E apesar de serem de língua estrangeira É uma música universal A sua composição é mais do que ótima É duas vezes ótima Seis Ótima Sandra Cavalcanti Belchior É, o Flávio Você sabe que não é bem a minha especialidade fazer uma análise desse tipo Eu sou um público muito leigo E vou confessar honestamente que não tenho nenhum conhecimento maior Mas é uma letra gostosa, limpa, uma história contada alegremente Um pedaço de tempo, muito bem apresentado, muito agradável Eu dou boa Boa, boa Belchior, você teve duas cotações boas E teve um, duas, três, quatro, cinco, seis ótimas Portanto, cotação ótima Prazer enorme tê-lo aqui Obrigado Nós começamos, por favor Estamos apresentando Programa Flávio Cavalcanti